O palante deu pra ouvir que o Valencia entrou no lugar do De Ávila. Essa alteração da seleção colombiana, que vence por 2 a 0. Aí está. No toque de bola o Milan, estropa, marcação forte, Alvarez. Boa esticada de bola, lançamento para Lantini, forte demais, Mondragona, tranquilidade. Daí o Escobar. Gomes, opa, Alvarez, que que é isso? Savice Evite roubou, esse tem habilidade, bomba, pra fora, à esquerda do gol de Mondragona. Entrou de salto alto a seleção da Colômbia e percebeu que, desse jeito, se dana com o Milan. Aí entrou o Valencia, que também é um bom jogador e que substitui a De Ávila. É um ótimo jogador de frente também, joga na Alemanha, vamos ver como é que ele vai se portar aí. Agora, me parece, está na reserva e vai querer mostrar serviço pra ser o titular do time. Ele que é companheiro do Jorginho, no Bayern de Munique. Campeão alemão da temporada. Tá aí o Valderrama. E o Valencia tentando. Tá mais forte a marcação do Milan, hein? Savice Evite voltando um pouco pra ajudar. Abertura na direita. Panucci pediu de volta, a bola é pra ele. Chega o Milan. Panucci, ameaçou na primeira, cruzou na segunda. Savice Evite! Que golaço! Golaço, golaço, golaço! Savice Evite! Vale a pena ver de novo. Ameaçou na primeira, Panucci. E o Savice Evite ali, da linha da grande área de prima, botou lá dentro. Que golaço, Savice Evite! Com dois minutos, agora nós temos dois e trinta. De novo pra você, que coisa linda, Savice Evite! Dois a um, diminui pro Milan. O cracão, camisa dez, Savice Evite. Tele, punida a seleção da Colômbia pelo salto alto. É, ele teve duas oportunidades, uma ele acertou. É um homem que joga muito bem, de muita habilidade, e teve a primeira oportunidade. No primeiro tempo errou, fez uma boa defesa, o goleiro da Colômbia. Muito boa defesa. E nessa agora conseguiu, então, fazer o gol num chute de primeira. Não é fácil pegar uma bola como ele pegou, mas só craque como ele pega uma bola dessa. Daí o Gomes. Claudio Rama, agora com a marcação mais forte. Sordo na dividida. Com as brilhas, houve a saída e a confirmação do placar. Da Copa Intercontinental de Miami Strikers. Strikers é o nome do goleirinho, do cachorrinho lá, que é o símbolo da Copa do Mundo. E que vocês viram no SBT Esporte, o show que deu o cachorrinho lá no treino do Brasil. Dois a um, Colômbia. O Brasil se liga no SBT. Copa 94, a melhor jogada é aqui. Ketchup Arisco, o ketchup do Barrichello. Valeu, Álvares. Aí o Gomes. Eu tô vendo ali, ó. Eu acho que é o Pereira, esse à direita na tela, deve ter entrado no lugar do Mendoza. Aí o Pereira com a 15 no lugar do Mendoza, número 3. Pereira que foi titular durante muito tempo da seleção colombiana e perdeu a posição pro Mendoza. Vai ter uma chance o Pereira. E aí a falta por trás. Outra falta feia. Nossa, mas que golaço do Sabicevic. Que jogo gostoso pra gente acompanhar. Valderrama. Veja que o Milan já tá mais aplicado. A marcação tá aí o Pereira. Primeira dele no jogo.